Olá, ouvintes! Começando mais um TDC em bolos pra vocês, nosso podcast quinzenal de curto da oração pra vocês que gostam de clínica médica e quer discutir os temas com a gente. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Rafael Coelho. E a gente volta aqui no bolos, né, Rafa? Aquele formato mais curtinho, que é pra você ouvir rápido e mostrar pro seu colega que não ouve podcast. É, isso aí é a primeira vez que eu participo, hein? Não pode ser prolixo, então. É bate-bola o jogo rápido, né? Exatamente, Rafa. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre desmame de benzo de azepínico, é isso? É, Pedrão. Esse é um tema muito importante. O que me inspirou a fazer esse episódio foram dois residentes que vieram me perguntar como que eu fazia pra desmamar o benzo e eu não soube explicar direito. Eu tô aqui pra te perguntar. Eu quero saber isso. O Gabriel Barroso é Tamara Tavares. Tamara Tavares é o nome de artista, né? Exato. Aí, sabe aquele migué... Ah, estuda e depois a gente discute? Tá bem, tá bem. Mais ou menos assim. Rafa, entrando já no episódio, isso é um problema de verdade? A gente precisa saber sobre isso? Cara, pra você ter noção de como é comum a gente ver pacientes usando benzo, tem estudo brasileiro dizendo que 7% das pessoas usam benzo de azepínico aqui no Brasil. 7%? 7%? 7%. Beleza. Deve perder só pro homeoprazolzinho, né? Com certeza. Homeoprazol também é droga de desprescrição, né? Mas a gente vai deixar pro outro episódio. Boa, com certeza. Mas assim, se a gente tá falando de desmame de benzo e é uma droga tão comum, quer dizer que a gente precisa desmamar de todo mundo que tá usando? Aí depende, Pedrão. Primeiro passo é definir o motivo do uso de benzo de azepínico. Certo. Basicamente são dois lados. O paciente usa pra dormir ou o paciente usa por um outro motivo? Tá. E aí, por outro motivo, eu quero dizer, será que tem ansiedade, depressão? Ou então teve algum quadro de convulsão, em algum momento da vida começou a usar e aí iniciaram e ele continua usando? Primeiro, a gente precisa controlar as doenças e depois a gente tira o benzo nesses pacientes que usam por outros motivos. Talvez você precise aí da ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, do neurologista, dependendo da doença de base. Mas um dado legal é que a chance de um paciente que usa benzo, ter ansiedade e depressão, chega a cinco vezes mais do que quem não usa. Então é um sinal de alerta. Se o paciente usa benzo de azepínico, sinal de alerta, porque se você suspender, talvez você possa desmascarar um diagnóstico de ansiedade, depressão e nesses casos você vai precisar controlar a doença pra depois tirar o remédio. Então, mesmo se o paciente não estiver usando por um motivo claro, o desmame tem que ficar atento porque pode descobrir alguma coisa, né? Isso aí, cara. Tá, mas vamos imaginar que a gente está no OBS e o paciente fala que está usando pra dormir. Não tem nenhum outro motivo importante como você mencionou. Então, Pedrão, se esse paciente usa pra insônia, a gente vai oferecer a desprestrição. Pra idoso, sempre. Independente de quanto tempo usa. Pra adultos, né, que não são idosos, a gente oferece se estiver usando de uma maneira mais crônica. O que a literatura diz é mais do que um mês. Aquele que usa de duas semanas a um mês, a gente vai individualizar e nem sempre vai precisar desprestriver naquele momento, tá? Eu já adianto aqui que o desmame é algo lento. Então, o paciente que a gente está comentando aqui é aquele que chega no ambulatório usando benzo de azepínico. Eu não tô falando do paciente que interna usando benzo de azepínico há muito tempo, porque na internação a gente não faz esse desmame, porque é algo que é devagar. Entendi, Rafa. Se for por insônia, a gente sempre tenta tirar, principalmente no idoso. Se for por outro motivo, a doença tem que estar controlada. Se tiver especialista na jogada, vê a opinião dele. Mas eu quero entender o porquê. Porque a gente sabe que benzo faz mal, mas como? Qual é o malefício? Existem diversos malefícios que o benzo de azepínico faz, mas eu vou começar aqui pela dependência que ele causa. Certo. Eu comentei que em um curto prazo, de duas a quatro semanas, num cara que não é idoso, até é seguro fazer. Isso é o que a literatura diz. Mas olha só, dos pacientes que usam por mais de um mês benzo de azepínico, metade fica dependente. E além disso, é muito comum a dependência sem a tolerância, ou seja, o paciente fica dependente, mesmo usando doses baixas, sem aquela necessidade de ficar aumentando a dose. Então isso pode enganar quem tá olhando de fora. Certo. E além da dependência, o que mais que tem? Aí, os malefícios, eles ficam mais escancarados na população idosa, Pedrão. Tá. Que ela é mais sensível aos efeitos. Os idosos têm maior comprometimento psicomotor e alteração do equilíbrio. Isso tudo faz com que o idoso que usa benzo de azepínico tenha maior risco de quedas, fraturas e problemas cognitivos. Só pra te dar um dado, o risco de queda em idosos com mais de 85 anos aumenta em até 4 vezes. É estimado que 10% de todas as fraturas de quadril são precipitadas pelo uso do benzo de azepínico. Cara, é um número muito alto. 10%? Meu Deus. Beleza. Me convenceu a tirar. É, cara. Mas tem mais coisa. Sobre o comprometimento cognitivo, perda de memória, dificuldade de aprendizado, diminuição da atenção, não é comprovada causalidade entre benzo de azepínico e desenvolvimento de demência. Esse é um assunto muito debatido. Mas esse combo aí de comprometimento locomotor e cognitivo vai levar a mais acidentes. E aí não é só cair em casa, é acidente de veículos. Isso tudo faz com que a mortalidade nos pacientes que usam o benzo de azepínico seja maior do que quem não usa. Tá, então dependência, queda, comprometimento cognitivo e overdose. Esse risco é baixo, Pedrão, mas aumenta muito se for em combinação com outras drogas, como os opioides. E todos esses malefícios, Rafa, independe do benzo de azepínico, tem alguma diferença entre eles que é importante mencionar? Pedrão, existe um mito de que o benzo de azepínico de curta duração, o Lorazepam, tem 2 horas de meia-vida. Seria tranquilo que o paciente tomaria ali à noite, não teria os efeitos durante o dia, mas eles precisam ser evitados também. O uso de benzo de azepínico de curta duração, por exemplo, não diminui o risco de queda. E ainda existe uma evidência que é fraca, mas assim, existe uma evidência de que o Lorazepam causa mais dependência do que os outros. E aqui eu queria dar uma informação muito importante. Zolpidem é um agonista benzo de azepínico. As drogas que começam com Z, que são primas do Zolpidem, também. Então, na prática, os mesmos efeitos colaterais, mesmos benefícios e a mesma estratégia de retirada, que de fato ela é extrapolada dos estudos com benzo. Mas nesse episódio, quando eu falar em benzo, eu quero dizer benzo de azepínico e Zolpidem, tá bom? Beleza, Rafa. Acho que tá todo mundo convencido a tentar tirar os benzos de azepínico, só que agora a gente precisa saber como. Como que a gente desmama? Tá bom. Então, primeiro passo, motivo do uso, a gente já falou. Tem insônia, dá pra tirar outras causas, controlo a doença e depois desmamo. Tem uma diretriz canadense de medicina da família que é baseada em evidência de 2018 sobre a desprescrição dessas drogas e a Academia Americana de Médicos da Família segue a mesma linha. Essas referências recomendam o desmame lento, porque isso aumenta a taxa de cessação. Então, descobre o motivo porque tá usando benzo e, segundo, começa a desmamar devagar. Existem vários estudos com maneiras diferentes que tiveram sucesso. Revisões sistemáticas mostram que demora, em média, seis semanas pra você conseguir tirar o benzo com uma estratégia de desmame lento, tá? E aí, o quanto que você vai tirar de uma semana pra outra vai variar muito. Mas, olhando as diretrizes, artigos importantes, na maioria das vezes, reduz entre 25% a 50% da dose a cada uma a duas semanas. Beleza. Então, vou dar um exemplo. Você tem 2mg de clonazepam. 25% é meio miligrama. Aí, então, vai pra 1,5mg. Isso. E aí, se você descer 1,5mg pra 1, dá 33% essa redução. Entendi. Então, tem que estar sempre entre 25% e 50%. Quando chegar ali no finalzinho da dose, algumas referências, como a Academia Americana de Médicos da Família, fala pra você ir adicionando dias livres, porque você não consegue mais cortar o comprimido em tamanhos tão pequenos, né? Beleza. Então, progressivamente, você vai dia sim, dia não e vai diminuindo. Uma outra coisa que você pode fazer é você ver o dia zero. Seis semanas depois, ele vai ter que estar sem o remédio. E aí, você divide, você já calcula todas as semanas o quanto que vai retirando, respeitando esse limite de 25% a 50%. E é muito importante que você faça um plano claro de desprescrição. Os pacientes, eles relatam a maior facilidade de suspender o benzazepínico tendo um plano e sabendo o que esperar. Então, é um esquema fixo de retirado. Então, você vai deixar tudo anotado. Uma semana você vai tomar tanto, na semana seguinte vai descer pra tanto, a gente vai ver se tá com efeito colateral ou não. Se não tiver, vai descer pra mais um pouco e aí por aí vai até tirar. Rafa, acho que deu pra entender que você vai tentando tirar aos pouquinhos e o que freia essa redução vai ser o aparecimento de sintomas de abstinência, né? Mais ou menos, cara. É legal dizer que os sintomas de abstinência, quando presentes, que assim, eles nem sempre aparecem, eles duram dias ou até um mês, não mais do que isso. Existe até revisão sistemática que não viu diferença, assim, no score de sintomas entre quem parou e quem não parou. É claro que assim, se a retirada for abrupta, os sintomas de abstinência são mais graves. Só que a dependência psicológica, ela é responsável por mais da metade das recaídas e não os sintomas de abstinência. Isso é importante falar porque o medo da abstinência é um dos principais fatores pro médico e paciente continuarem o beno de azepínico. Entendi. E aí eu acho que dá pra falar assim, olha, nos primeiros meses você pode ter mais sintomas do que se você continuasse o remédio, mas passando os primeiros meses você não vai ter mais esses sintomas e vai ganhar os benefícios de ter parado o remédio. E aí, quais que são esses sintomas e quando que eles aparecem? A abstinência costuma aparecer algum sintoma quando você tirou pelo menos um quarto, assim, da dose usual, 25%. E o tempo até o início do sintoma já depender da meia-vida do beno de azepínico, tá? Eu vou botar dois extremos de azepam ali 5 a 10 dias pra começar a ter sintomas, lorazepam 1 dia ali, 2, ao prazo lambro, mazepam, colonazepam 2 a 3 dias, tá? E o que seria o sintoma de abstinência, Rafa? A forma mais leve de abstinência é o paciente voltar a ter um sintoma que tava sendo tratado, né? Então, assim, voltar a ter insônia. Mas o paciente também pode ter tensão muscular, fraqueza, sudorese, ansiedade, irritabilidade. De prova tem alguns característicos, mas que não são comuns, que são as alterações da percepção, fotofobia, hiperacusia, desestesia. E convulsão, que é o que dá medo, é muito raro. E só quando o paciente tira abruptamente doses muito altas, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado em quem tem história de epilepsia. Rafa, mas vamos imaginar um paciente que não tá conseguindo desmamar. Ele fala que tá piorando, tá com dificuldade de dormir, o que mais que a gente pode fazer? Cara, a terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda bastante, tá? Mas a gente tem que pensar que qualquer estratégia de desprescrição é melhor do que o paciente tentar parar sozinho, tá? Tem estudos que tem taxa de sucesso de 60%, 80%, envolvendo esse desmame lento, a orientação dos riscos e benefícios, conscientização do paciente, motivação do paciente, tá? E uma coisa legal que eu achei que, assim, se tem outro médico que prescreveu esse benzodiazepine, o que eu faço? Tem uma meta-análise que mostrou que a cartinha sugerindo a desprescrição dobra a chance do paciente parar com NNT de 12. Então, assim, você manda 12 cartinhas pra 12 pacientes diferentes, uma delas vai funcionar pra ele parar. E tem remédio, Rafa, que pode ajudar a gente a tirar esse benzodiazepínico? Não tem remédio que facilite o desmame, tá? Tem aquela história de que se tiver uma comorbidade, ansiedade, depressão, talvez ali entre um remédio pra tratar a comorbidade, pra controlar a doença e depois de você desmamar, ok? Mas não um remédio específico pra desprescrição. Tem alguns lugares na literatura que falam de medicamentos pra diminuir os sintomas de abstinência, como, por exemplo, a carbamazepina. Mas isso também não é um consenso, você não acha em todas as referências isso. Até porque a chance de ter abstinência de verdade é baixa, né? Se você faz esse desmame lento, né? É baixa, cara. E uma dica que a gente encontra muito dos autores é o seguinte, não demore mais do que dois meses pra retirar. Porque senão o problema do paciente deixa de ser o uso do benzodiazepínico, mas em fato dele não tá conseguindo desmamar, essa que vira doença dele. E aí, pra não acontecer isso, você não pode demorar tanto pra retirar. Então, aquela ideia é quatro a seis semanas. Show, Rafa! Acho que deu pra ter uma ideia geral aí de como a gente faz esse desmame do benzodiazepínico. É, cara. Não deu pra falar absolutamente tudo aqui, mas acho que o básico que a gente conseguiu falar. Existem muitos benzodiazepínicos, é impossível conhecer e ter experiência com todos, mas acho que a mensagem aqui é que independentemente do benzodiazepínico ter uma ação que o paciente às vezes gosta ali, ansiolítica, hipnótica, que dá sono, relaxante muscular, os benefícios costumam sumir com o tempo e os benefícios vão aparecendo. Então, é essa balança que a gente tem que mostrar pro paciente pra motivar ele e fazer dessa maneira que eu expliquei, pra aumentar a chance dele conseguir parar de usar o remédio. Show, Rafa! Lembrando que esse episódio serve tanto pra benzodiazepínico, como pros agonistas, né? Tipo os op-dem, né? Isso, as drogas Z. Show! E a gente fica por aqui no nosso TDC em Bolos. Lembrar de compartilhar com seus colegas, lembrar com pessoas que ainda não ouvem o TDC, ou pessoas que podem se beneficiar de ouvir um pouco sobre o desmame de benzodiazepínico e seguir a gente lá nas nossas redes sociais, arroba tadclinicagem. Top! Segue lá! Valeu, Pedrão! Falou, 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 falou! Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí